Estou aqui com mais um projeto novo aí. Dessa vez estou para fazer um rifle sniper. Pretendo que esse rifle aqui tenha um bom alcance e também um bom FPS. Tenho aqui tubos de PVC, arame, placas de PS de 2mm, de 1mm e de 3mm para esse projeto. E esse projeto aqui pessoal eu caprichei bastante aí para ele se aproximar legal da Airsoft real. E é isso pessoal, mais um projeto aí que estou fazendo. Acompanhe aí os vídeos e a progressão aí deste novo projeto. Deixe seu like e valeu!